Analisada, lembrando que o golpe é proibido na capital paulista desde outubro de 2020, da África. É, se o educador físico mordeu os agentes, teria que ser sim imobilizado, porque representa um risco para os agentes. Agora, se é uma forma de imobilização proibida, não pode fazer. Então, os dois lados erraram. Obrigado por enquanto, Amanda Campos, qualquer coisa, você volta aqui ainda na sessão do primeiro impacto. E o prédio de luxo onde a piscina exabou, que está com danos na laje do subsolo. Você lembra dessa imagem? Vamos colocar de novo. O momento em que a piscina desse condomínio de luxo simplesmente desaba ali, na parte de baixo da garagem. Opa, a água chega a subir tanto que o carro sai um pouco ali do local onde está. Olha a imagem de cima, ó. Pois é, muitas paredes apresentam trincas e rachaduras. O local vai ter que passar por uma nova inspeção hoje, para saber se os moradores poderão ou não retornar para os apartamentos. Lembrando que, assim que aconteceu esse desabamento, todo mundo teve que deixar o prédio. Segundo a primeira análise, a reforma deve custar mais de um milhão de reais. É muito dinheiro. Acompanhe. O estrondo foi tão forte que o seu William pensou que estivesse se aprovechando. Mais ou menos, em torno de 9h40, 9h45 da noite, e eu escutei um estrondo muito forte, e eu pensei que era um raio, né? Fui lá, olhei para a parada, e o cerveja estava passando muita água, e eu estava aí para a beira da praia. Seu William é morador do terceiro andar deste prédio de alto padrão em Itaparica, Tua Velha, e tem três anos de urso. Uma das piscinas da área de lazer, Zabor, a defesa civil foi acionada, e com segurança, 90 famílias precisaram sair de casa. Quem também esteve trabalhando no condomínio foram os fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado, Creia. Nós chegamos na pré-análise de que o fundo... Então, vamos lá.